Pessoal, Jonatas Vidal, estou aqui na região central de Senador Canelo Olha só, que linda casa, é uma casa de 3 quartos com suíte Ela tem um terreno de 210 metros de terreno, na região central Que nós estamos aqui a 2 minutos da Igreja Matriz Casa com paisagismo, detalhes tudo engrafiado, já com concertina Formato platibanda, bem iluminada a casa, com bastante LED Garagem aqui para dois carros cobertos, mais carros aqui descobertos Então cabe aqui uns 3 a 4 carros tranquilamente Essa casa tem 130 metros de área construída, olha só os detalhes Fita de LED aqui na parede, todo com acabamento em gesso aqui na garagem E vamos lá, pé direito elevado aqui, quase duplo Todo um porcelanato, acabamento impecável Olha só gente, nós temos aqui uma sala Na sala aqui nós temos um jardim de inverno na casa Que traz ventilação para casa, olha só que lindo esse jardim Traz ventilação para casa Então a sala bem reservada aqui, bem ampla para você Aqui já tem acesso à suíte, é uma suíte enorme Uma suíte aqui de 16 a 17 metros quadrados E um banheiro enorme também, cabe até uma hidro aqui dentro Se você quiser colocar, tem espaço Então acabamento do porcelanato Aqui no preto de São Gabriel, tranito Então casa fantástica gente, olha só o tamanho dessa suíte Riques em tomadas, para ver que tem bastante tomada no quarto Continuando, nós vamos ter aqui um corredorzinho de circulação Que dá acesso aqui aos dois quartos Primeiro dormitório solteiro, com ponte de energia para o ar condicionado Banheiro social, acabamento rico aqui em porcelanato E aqui o segundo dormitório Então são quartos bem espaçosos, aconchegantes A cozinha é mais reservada aqui, com bancada em era Olha só gente, rica em revestimento de porcelanato Espaço para coio, coco top E continuando, nós temos a integração aqui com a área gourmet Então nós temos aqui a área gourmet Churrasqueira toda revestida em porcelanato Nós temos aqui um lavabo Olha só gente Então são três banheiros na casa Lavabo E nós temos a piscina com cascata Então essa casa está aconchegante Já está avaliada na Caixa Econômica Finançamento, aqui nós temos a ducha também Finançamento pela Caixa Econômica Federal Do Banco Privado Pela Caixa Econômica Fica em média 42 mil reais A entrada somente para essa casa São duas casas disponíveis Essa casa já está avaliada Na Caixa Econômica Com excelente avaliação Preste e venda Fale conosco Fale com os nossos consultores Nossos corretores Para pegar mais informações Finançamento imediato Prontinho para morar Mudança imediata Então detalhes aqui no pergolado Aqui nós temos a área de serviço Então gente, uma casa rica em detalhes Toda grafiada Fora a fora a casa Um acabamento impecável Rico em LED Super aconchegante E no centro da cidade Senador Canedo Tá? Então fale conosco Não perca tempo E venha conhecer Essa linda opção de casa aqui Prontinho para você morar E passar momentos felizes Com sua família Aqui nessa linda casa Em Senador Canedo Tchau Tchau.